Talvez tenha peidado um pouco Cacaçufa Tentando compensar o fracasso Que foi a última maquiagem Foi um desastre, foi horrível, foi uma bosta Ai que tristeza Eu venho aqui pra tentar fazer uma coisa melhorzinha Em nome de Deus, de Jesus De tudo que tem Pra ver se eu sou consigo Aqui tá um pouco difícil Pele pronta, mais ou menos Que eu sou burro, não passei pó em nada Sem leite, tá tudo mal feio Agora sim Eu tô me sentindo bonitinho esses dias Enfim, a ideia dessa maquiagem É fazer uma maquiagem que seja completamente de glitter Sim, como se já não mastasse O fracasso da outra, eu quero fracassar aqui Podemos ver agora claramente Eu costumo passar Batom pra fazer Isso daqui, ó Vou passar só um pouquinho Só pra devolver um pouquinho da cor Que eu não tenho, mas gostaria de ter Na minha cara Eu venho com o dedo, só esquentando Esse tom aqui do rosto Pra baixo Já fica um vermelhinho bonitinho Por cima eu passo pó Tá disfarçado? Deu diferença nenhuma Só tirou o que eu tinha fazendo Bus... Perfeito Vamos lá Essa maquiagem é uma maquiagem de carnaval, tá? Então não vem esperando uma coisa pequena Uma coisa pouca Que não vai ter aqui não Eu vou começar com esse glitter vermelho E eu vou vir com ele normalmente Então você vai ver, ó Eu fiz um contorno bem aqui Eu vou seguir essa linha de contorno aqui, ó Contorno um pouco mais baixo Do que eu geralmente faço Eu tentei fazer o habitual Só saiu o errado, né? Faz uma linha certinha Tenta fazer essa pontinha e fica bonito Essa pontinha que eu não sei de onde eu tirei Basta, caramba, hoje Make bem nada Bem que saí de casa assim Saí da pulceta da minha mãe Desse jeitinho aqui, ó Pra dar Um contraste grandiciosíssimo Cadê? Enfiei o iluminador no cu Foi isso que aconteceu Ai, que merda Véi, vocês vão acreditar Tava do meu lado Continuando o que eu estava falando Iluminador Esse iluminador aqui, ó Ele é assim Você passa Passou? Agora vem com a esponjinha Mais rápido possível E espalha Porque ele seca muito rápido E quando ele não seca Menina Você precisa de Jesus Cristo Pra tirar isso daqui da sua cara Fica um brilho bonito Fica um brilho lustroso Gente, desculpa Se eu fizer os dois lados errados aqui Meu espelho é muito grande Era pra mim estar gravando Era pra mim estar fazendo Trabalho de filosofia Mas o que eu estou fazendo? Vídeo pro YouTube Bonita Porque eu estou Se você não está Pelo menos eu estou Batonzão vermelho Parabéns, que é horrível Depois deste close Que caralho Caralho Eu estou muito bonita Vai tomar no Você quer caralho Nossa, vai se fuder Que delícia A gente vai vir com um iluminador Dourado Iluminador Glitter de escola Meu glitter Ele não é orgânico Como eu gostaria Por quê? Querendo ou não Gente, eu sou uma pessoa Muito humilde Sério Eu sou uma pessoa Muito pobre Desde pequeno Morei num lugar Que é meio que considerado Uma favela Aqui na minha cidade Sabe? Tipo Minha casa é basicamente Em cima de um morro Praticamente uma invasão Então eu Eu não estou justificando Ah, nossa Eu só tenho esse glitter aqui Que não sei o que Não, esse glitter Eu já tenho há muito tempo E se eu tivesse Condições Eu investiria sim Num glitter Orgânico Sabe? Num glitter que faz bem Pra natureza Não mal pra ela Então se você tiver condições Investe em um glitter Que não faz mal Pros peixes Tá? Por que que acontece? O glitter vai pro mar E depois Os peixes vão lá E comem o glitter Isso é bom? Não é bom Você gostaria de comer glitter Se fosse um peixe? Então não faça isso Com os peixes Que são peixes Caralho Vai que você reencarna Num peixe E come um glitter Porra Então putasse O que é que eu vou fazer Na sobrancelha Eu vou fazer A sobrancelha Verde De glitter Onde que eu tô Com a cabeça Meu Deus do céu Me dá uma iluminação Por que que perigo Afira o pincel assim O bastante Essa foi a primeira camada Vai precisar de outras camadas Meu amor Se você quer glitter Não fica maçudo Ó Uma sobrancelha É uma sobrancelha Não recomendo tirar sem água É a diquinha de hoje Que eu tenho pra vocês No olho Eu quero fazer uma coisa bem neutra Pra me passar um azul por baixo Pra dar um destaque Aqui no azul Que eu vou fazer glitter embaixo Não gosto de passar glitter em cima Porque é perigoso E é muito perigoso Porque glitter entra no olho Você fica cega Tá bom Então recomendo Não recomendo Passar glitter no olho Botou aqui O papelzinho Nossa Ficou uma bosta Vou tentar salvar com glitter Em nome de Jesus E é muito perigoso Porque glitter entra no olho Você fica cega Já que não prestou Venho aqui Meu azulzinho Ai meu Ai Ai que 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 eu tô Comer azulzinha É muito bom Ai meu Deus Ai meu Deus Comer azulzinha Gente eu preciso dessas coisas ainda não Mentira Aconteceu uma coisa Ai Nossa Algum dia eu conto pra vocês Coloca aqui Deposito a bolinha Deposito a outra bolinha Agora te fumo Rezando pra te fumo Não é que tá embolotado Eu recomendo que vocês tenham glitter de maquiagem Que isso aqui endurece Tá Isso aqui vai virar uma papa Que eu tô a cara da Globeleza Oi Último a gente vem com glitter prata Um pouco difícil de sair né Porra Tem que andar rápido Que tá um pouco doendo esse olho Tá Não vou mentir Tá um pouco doendo Sim senhora Tá um pouco doendo Não vou mentir Azulzinho